Aos oito anos de idade, as crianças precisam saber ler, escrever e fazer contas de matemáticas básicas. Essas são as metas do Pacto Nacional de Alfabetização. Ontem, no Teatro Michelangelo, na Unia Selvio, ocorreu a solenidade de compromisso entre o município e o governo federal, para que as metas sejam garantidas na cidade. Este lançamento oficial no município do Pacto, pela alfabetização de todos os alunos na idade certa, isto é, de primeiro ou terceiro ano, já é uma das ações. Mas ela é aprofundada com formações continuadas, com trabalho de itinerância junto às escolas. No país, aproximadamente oito milhões de crianças estão entre as três primeiras séries que o Plano Brasil Alfabetizado compreende. Em Blumenau, somente na rede municipal de ensino, 6.794 alunos estão matriculados. Apesar de Blumenau ter alcançado o índice do MEC, algumas dificuldades ainda precisam ser avançadas pela cidade. O professor tem que se desdobrar, a gente precisa atender diversas dificuldades, que não é só uma, que é uma diversidade, um leque. E nesse momento o professor precisa ser bem flexível e tentar atender todos os problemas que apresentam. E claro que milagre ninguém faz, mas a gente faz o que pode. E é para que a criança avance, que ela melhore, que ela passe daquele processo que ela está apresentando naquele momento. Esse eu acho que é o maior desafio. Hoje os nossos professores têm uma tarefa, uma missão muito importante, que é dar conta da proposta de alcançar esse índice do IDEB 6.1, que já alcançou, e ampliá-lo. Com muito estudo, muita pesquisa, muito comprometimento e muita responsabilidade, e acima de tudo, com muito amor e carinho às nossas crianças. Blumenau já alcançou a meta do governo federal. No ano de 2011, a cidade recebeu em mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o título de Município Livre do Analfabetismo. A Secretaria de Educação antecipou em um ano a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. O objetivo é que todas as crianças até o segundo ano do ensino fundamental estejam alfabetizadas. Logo após o lançamento do Pacto de Alfabetização na Idade Certa, professores e gestores das escolas municipais participaram de um curso de formação ministrado por professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós esperamos e temos como meta agora, neste próximo IDEB, alcançar 0,5 pontos percentual a mais. Mesmo porque nós já estamos avançados há 10 anos, nós temos um índice de 6,1 nas séries iniciais. Esta é uma meta do Brasil lá para 2021, então é uma tarefa bem árdua, no entanto, nós precisamos sempre avançar, nunca regredir.